Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É a hora e dessa vez pessoal Estamos começando aqui o vídeo rapidão aqui Não deu nem pra escolher roupa mano, a galera conforma muito rápido Tô aqui Com o Elígio e o Enzo, só vamos Deixa o like que a gente vai fazer aqui Vai, vem só de moto Noi, é só esse fininho né Caraca, embaçado hein Oxi, calma vai pro Tem um buraco no meio mano É pelo lado Galera, deixa o like ai Só pela trollagem Cara, isso aqui vai ser difícil mano Meu Deus galera Não deu nem pra escolher minha moto direito pessoal Só que moto Galera, BF400 eu acho Tem que passar De cima do, moleque me derrubou Te derrubou? Tá no primeiro Tá no primeiro Elígio Poxa senha Elígio Aí não filhão Aí não Pera ai, como que é por cima? Tem um matuê do meu lado aqui Matuê? Nossa, mostra três rodas Pra quem não lembra galera Eu tinha criado Um Uh, passei Eu tinha criado Um vai e vem Eita peguei O cara Nunca pôr voar ali Eu tinha criado Um vai e vem assim Não Cara, é muito troll Esse buraquinho mano Eu passando com cuidado Eu caí galera Então eu tinha criado Um vai e vem Só que era Eu acho que pra 30 pessoas Se eu não me engano Nossa Não, não era pra 30 não Era pra 16 mesmo Era 16 Eu lembro que tinha o rampa Eu tinha colocado rampa Era 16 mesmo Eu tinha jogado um Que era pra 30 Ah, foi Foi Nossa senhora Faz um Me tem Ai Isso aqui é pouco checkpoint Mas é difícil Isso aqui mano 19 check galera Vixe Maria Ah velho Eu vou criar galera Um outro Vai e vem Faz com desafio Vai e vem Vai e volta É que você não Eu acho que você não jogou O que eu criei Eleijo Não O negócio ficou hard mano Era de Era de container Tá ligado Só que um container Eu joguei Eu joguei sim Não então Você só joga uma coisa boa Mas você não Não jogou isso Tô te zoando Aí vai Ah mano Nós dois caímos mano Ah mano Não vai botar do meu lado Véi É moral Mano Então se você só joga uma coisa boa Ele tem que colocar no topo Da sua listinha aí pra jogar mano Coisa zoeira Eu sei Eu tô seguindo Sua zoeira Cacete Tu acha que eu tô Tu acha que eu tô nervoso Cê acha que eu tô puto Ai velho Não 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 Ai filho da mãe Cara eu falo na Napa Na moral O cara saiu voando O que Elígio Moleque mano Me batendo velho Eu vou desveio do buraco Ele vai me bate Velho É o vai e vem galera De uma tosa Que que é isso BMX É o vai e vem Na moto Eu tô com muita ressaca Pra passar raiva Na moral Caraca Passar raiva Que lindo Que que é ressaca Lixo Não pode passar raiva Lixo É quando ele Bebe muita água Galera Sim Bebe muita água Água e suco de maracujá Hum Aí deu sono pra caramba Ele dormiu demais Hum Suco de maracujá Mano é horrível Fazer essa curva milhão Eu tentei Eu ainda tirei um pouquinho Do pé galera Passei mano Ô moto bunda Ainda bem que a minha tonada Ô mas eu fiquei com essa roupa Bosta aqui galera Porque o pessoal Confumou rápido Eu acho que a minha tonada Eu deixei o maluco Comendo poeira Nossa mano Só moto de três roupas Só moto estranha Mano Eu não consegui passar Da segunda moto Caraca Não consegui não Passei agora Mano Os caras me batem Toda hora No meio Foi E a tela preta Dominou A minha tela O maluco acabou de passar O que tá em primeiro galera Tela preta Dominou aí filha Sim Sai Sai Não bate Não bate Não bate Não bate Boa Não A gente Caraca Vai ter que botar a gente A gente Não Eu falei de proposta Não gosta Caraca Caraca mano Eu queria botar a Jinja aí A Jinja aí Ah é legal Tem uma aparição da Jinja Na galera Vocês gostam Quando a Jinja aparece Pessoal É engraçado Comenta aí Ai 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 Cara Eu não sei que moto é essa não Tipo Eu falei que eu não ia usar mais Jinja Mas Tipo Pra mim Eu não uso mais Mas Pro Diogo Não tem como Ah essa moto é rápida A gente agacha A gente agacha assim Só bora É mais estressado Vai 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 O Diogo Ele não vive sem Tá ligado A Jinja aí não vive não Vai 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 Mano O Enzo Tá na segunda moto Meu Deus Mano Na segunda moto Ó o Lorde tá aqui Quadriciclo Esse aqui é tunado Tunado Temos vantagem Tô dando sorte galera Pegando vários veículos aqui Tunado Tunado Vai demorar Vai nada Eu tô no quarto Chegou Você tá igual Calma aí que eu já vejo Tô no sétimo Ah menino bandoleiro Sétimo Ih não tô gostando do maluco não Será que o dele tá tunado? Também galera Nossa Quase rolou uma batida Quer dizer Rolou Mas quase rolou uma batida pior E fui eu A culpa da batida Talvez Bora O Alec Tá filmando ele paradinho Tudo bom Elix É A Jinja É O Elix Tá no pouco grandinho Ah Meu querido Nós dois ferramos Porque você Ele ferrou demais Eu ia passar no cantinho Cantinho Filhão Caraca Esse moleque tá muito rápido Caraca Eu vi ele vindo agora Já tá voltando Quem Esse Lorde aí Eu tô com ele aqui Caraca Lorde Eu entrei dentro do container Mano O problema O Lorde Ele tá ferindo demais ali Mano É a segunda vez Que ele me atrapalha Manda salve aí Agostinho Salve Salve O Augusto Celbit Celbit Vai 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 Do nada Manda um celbit O Enigma Entendi Falando celbit Entendi A merda Vai 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 Ainda vê que eu não caí Eu não caí Eu não caí Não caiu? Cagou hein Ainda bem que eu freguei Essa foto aqui parece a batimoto Só que sei lá Parece a Aven Batimoto Não é tão bonita assim não É o batimóvel filhão Vai e vem Só de moto Vai bem vai e volta Queria jogar não Não Beleza Ai caralho Abre minha live aí Augusto Tá em live? Claro que eu tô Ah mano Nossa sacanagem galera Só de propósito Eu vou resetar e vou ferrar o cara que tá em primeiro mano Ô ele não tá em live não safado Só pra quem é sub Ah beleza Ó Stalks Stalks Filho da mãe passou como se não fosse nada galera Ah Aqui ó Caraca acelera acelera Vai moleque Nossa moto empina pelo menos Meu Deus Mano eu tô aqui com uma três porrada aqui Ai caramba Eu tô com aquela mancha gigantesca Mancha não Ai É outro Raku show Ai Tá com a moto carecuda Não se deu uma ameaçadinha pro meu lado As coisas que era tu tinha batido com tudo Meu Deus mano Ele tinha batido com tudo Mano o cara de quadriciclo bateu na eleição Estão segurando o maluco ali Que isso Na moral mano Ele tá vindo aqui eu vou bater de frente Bati Muito maléfico Ah ele era o primeiro? Bora pra por ele Beleza moleque Mano eu dou a sorte de pegar uma pessoa bem de frente na hora que eu passar Na quina galera Cantinho Cantinho Agora eu tô com a moto mais brava desse jogo Ele caiu eu não caí Agora eu caí Beleza Não é que nem eu bati de frente contra ali O cara caiu E eu fiquei Aí Aí depois deu ruim Ó eu tô com a moto mais brava desse jogo mano Preto Ó o Elisio tenta trabalhar Caraca maldito Mano eu saio voando agora Eu ainda tentei desviar de última hora Cês viram galera Ó o maluco passou Cê não vai me derrubar Elisio Filha da mãe Calma aqui aquele maluco não vai passar Não 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 cai Isso Isso Ai Não caí Me preocupei só em frear galera E não virar Não Tô em terceiro O Matheus me ferrou e ele não caiu galera Se a lambreta não fosse tão lerda É bom né mano Cair de lambreta né É Tem que empinar a lambretinha Ó o Matheus caiu ali Nossa Caiu sozinho Ai caramba mano Toda hora vem um quadriciclo de frente Galera Ferra quem tá em primeiro Não quem tá em segundo e terceiro É o Lost Caraca Tô falando esse moleque tá indo e voltou muito rápido Não Não tem ninguém ferrando ele Desgraçado Caraca O moleque chama assim Mano Ele me derrubou do bagulho Me atropelou e me matou Elisio Deixa eu ver É aquele décimo lugar Limite Vou estourar ele mano Poxa Eu pensei que era o Augusto aqui O Offensory vestido igualzinho o Augusto Ai Ai Mano finalmente eu passei dessa parte Tô mesmo Você atrás de mim Desviei Corre Zé Passamos Ai Tava trocando Poxa Vou pegar carro agora Ah quadriciclo Fazer ciclo é um motorizável Mano eu não tô em último Isso que é o mais me importado Cara que noto velho é essa aqui velho Parece você manda aquele jogo lá Eu acho que eu ferrei o cara Ele não tá aqui atrás não Será que eu chego em vocês? Não ele passou Ele tá ali atrás galera Ah mano é muito Merda esse lag do GTA O Elisio tentou Cara que os caras se salvem pelo lag Mas calma aí Agora eu vou de frente com esse maluco Vou arregaçar Ah esse monte de 3 rodas de novo Sai hein Não mas esse maluco sou eu mano Mano Você veio pra cima de mim velho Ai Eu tentando desviar você joga pro mesmo lado Tá essa moto aqui é rápida Eu vou arregaçar aqui no maluco Eu tinha desviado É pro lado errado Ah não O cara me atrapalhou Eu vou fazer meu plano do mal Vamos moto bunda Nossa começou a recuperação do menino Olha esse aqui galera Olha ele acabou de passar aqui o cara de 3 rodas aqui Tentei bater nele mas não comprou não Não sei se conseguiu ver Ih caraca Essa moto carecuda aqui Aí passei velho Passei de primeiro com a moto 3 rodas Sim Se um dia eu passar em primeira Pode vir Eu vou começar a atrapalhar quem tá em primeira Ah era pra derrubar mano aquele maluco Calma restaurar 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 rapidão Restaurar rapidão que dá pra pegar ele Vai 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 Foi 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 Botei pra voar mesmo Tô nem aí Tão me ferrando Ó o Lorde tá aqui Ferraram o Lorde Derrubei o Lorde Ah era tu ali Não Caramba vou te ferrar na moral Vem Na moral A gente Na moral você não fez isso Fez? Fiz Teve Teve uma escrita que mandou lá nos meus comentários assim Duvido que você fazer um vídeo Me ferrou desgraçado Não Mas você me ferrou É impossível fazer esse vídeo com o Eligio Na moral De não ter Jinja Pois é Se soltar a Jinja eu vou te acabar Vai 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 Sai eu quero passar agora Sai fora Caraca que milagre é esse mano Fiquei De primeira com uma moto Caraca Ah mano tá mal em ferro Na moral morri de novo Mano você quase ciclo Nossa velho Acho que eu dei uma ferrada ali galera Coisa ruim velho Boa 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 Lambretinha Agora eu me ferro Ah rakushou Cadê o primeiro Ele tá com uma moto estranha mano Ele vai querer me empurrar certeza Puta merda mano Eu tô caindo nos buracos mano Tem ter a pista no meio Deve ter alguém chorando aqui nas mensagens Quer ver Ah não Tecnicamente tem Mas tava reclamando de outras pessoas Galera Pode atrapalhar mano Se os caras não te atrapalhando Não atrapalha mano Se os caras não te atrapalhar Não atrapalha Aqui é aqui O Lorde tá vindo Eligio Vamos Não é esse aí não Calma É esse aí Não é esse não É esse aí Era esse aqui Eu joguei pro alto Aí sim Não Calma Ai Mano eu tô indo atrás dele aqui Aquele ali que era o primeiro Sai Nossa Tá Pega Ah mano eu não consigo O cara vai vir Uh Passei da lambretinha aqui de novo Tá quase acabando a corrida Vai Tá conseguindo Maluco cagado do caramba Cês viram? Ah mano eu consigo Eu tô rindo Ai galera Ai galera Maluco muito cagado velho Ele passou por aqui Tá pega isso Eu achei que esse era o primeiro Eu tentei derrubar pra você Mas não deu certo não Mano eu bati uma parte gente aqui Nossa eu tô em quinto agora Tava em segundo Eu acho que essa moto é ruim Ai Tô batendo a galera Não me derrubo Quer me ferrar? Sai Meu Deus o moleque se bateu atrás de você Eles saíram voando Ah mano Pô a galera com a bundona ali mano Pô a popozão de fora ali mano Pô a popozão Pô a popozão Ai Cagou hein Cagou hein Elis Nossa senhora Eu tô suando aqui Ah não dá fazer curva galera Tô tentando fazer curva rápido Não é Essa moto de 3 horas é horrível Deixa eu ver quem tá vindo de frente Nossa o maluco já tá vindo de frente Tô de quadriciclo hein Ai Zucati Vai Sai Sai cacete Vai 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 Ah na moral velho Ô dono da rua Dono da rua Nossa velho Eu tava fazendo uma ultrapassagem segura ali galera Ó os cara quer ser dono da rua Seja dono da rua sim então Não me derrubar no final mano Eu vou ter Ah Ah Caraca Na moral Não me derrubou no final mano Ah Mano Nossa eu tô em décimo mano Eu recuperei uma posição rapaziada Tá recuperando mesmo Eu que tava em segundo Tô em sexto aqui Calma 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 que eu vou passar Não Não Que milagre mano Recuperei uma posição Que milagre Caraca Ô mano Ô homem da toquinha Sei lá Como é que é seu nome Homem da toquinha Homem toquinha Caraca Filhão A gente tá se ferrando Bora Bora Lígia Sai Da ré Da ré Da ré Esse homem da toquinha Ele é louco Vai Ele é louco Vai Vai Acelera 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 Que homem da toquinha Tá vindo Vai Caramba Homem da toquinha Ah muito bom Chupa Desgacento Ele tentou me ferrar ainda Eu dei um flip Não Acaba não Caramba Esse maluco aqui tava Trançado aqui no meio Calma Homem da toquinha A gente tá a chegar Galera Cara Essa moto é lenta Pegar velocidade Tem que empinar ela Empina ele Se quiser ir mais rápido Tô tentando Vai 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 Caraca Mano Vocês viram como o cara tá lagado Ele apareceu do nada ali no ar Galera Depois que a gente se bateu Cara Esse maluco deve tá tipo No penúltiplo Chega ponte Deve Eles tão com uma moto Meio larga Tá ligado Eu vi Então não vai passar não Filhão Os cara ferram A gente tá muito feio Ó o primeiro galera O primeiro Não O terceiro O terceiro tá aqui comigo Eu tô segurando ele Ele tá com aquela moto larga Aqui o Elidio Vamos Elidio Eu não tô segurando ninguém não Ai Eu só tô atrapalhando O cara não me larga mano Eu vou derrubar ele Passei Joguei ele Ah meu Deus Astauro 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 Agora ele passou Quem é o primeiro O primeiro é o Matheus E o outro cara ali Os caras aleatórios Tá Pega mano Eu não consigo passar Do meio dessa árvore mano Ah o homem Toquinha mano Me derrubou Toquinha Moleque do céu Moleque do céu Eu vou te quebrar Na porrada Oxe O final da corrida Era ali no meio galera Cês viram Olé Meu Deus O moleque me ferrou de mim Calma vem aqui atrás Calma vem aqui atrás Vixe Maria Oh mano Tem um cara aqui que acha que é o dono da rua Dono da rua Se ferra aí seu merda Tem um malucão aqui que acha que é o dono da rua A gente é Tô zoando Mano Essa motinha de três rodas aqui é horrível Se o Diogo tivesse aqui ele já ia estar Ah Ah Moto de venda tapioca Que moto lixo Por que que o criador colocou essa moto Eu tava tentando lembrar qual era o nome da moto Se o Diogo ver esse vídeo aí Beijo Beijo do gordo Pra você Cadê esse Lorde mano Na moral Lorde Deixa eu te quebrar Vou te quebrar a porrada Eu vou te quebrar Vem comigo Vem na mão Vem na mão Cinco minutos você perdeu a amizade Olé Tá pega Ele vir na botinha Que era desumilde Terminou e saiu Hum Meu Deus Não o final é ali atrás galera Eita pega A frente dessa moto Eu nem vi Mas tem uma moto que ela tem nitro né galera Foi a electric Você não fez isso Você fez isso Foi só o sustinho Só o sustinho Tu bateu com tudo velho Foi só o sustinho Sustinho pra ver se você tá com os reflexos em dia É sustinho sim Ó Ó Ó Ó Tô dando susto na galera mano É muito da hora Ó Tu não vem dar susto em mim não Que tu sabe o que acontece Eu me jogo É verdade O Enzo tem que já dar merda Ah esse leque vai terminar Esse cocô Eu tirei Eu tirei A galera viu Eu tirei Elígio Mano a galera viu Eu tirei Elígio Tira o cacete Tu me derrubou velho Eu tirei Galera tá de prova Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tirei Eu tirei Também Com o Enzo É o lag do GTA Tá ligado mano Tipo Eu chego e tiro bem na última hora Aí na minha visão Eu não toco em vocês Na de vocês toca Tá ligado Acontece com a galera Essas vezes Aí eu testei aqui agora Deu certo também O lag do GTA Tá só testando né Tá só testando Tá só testando Galera Tá testando Galera Tamo junto Deixa o likezão aí Se vocês curtiram E gasta esse like aí Beleza Espero que vocês tenham curtido a partida E é nóis Beleza Fui